Bom, atendendo a muitos pedidos, vamos fazer aqui uma análise rápida sobre o retorno de Sérgio Moro ao cenário público. E quando eu digo retorno, não significa que ele estava completamente ausente, até porque o nome do ex-juiz da Lava Jato sempre foi citado como uma possível terceira via, mas todos nós sabemos que suas manifestações públicas antes desse discurso eram irrelevantes para esse período pré-eleitoral conturbado que nós estamos vivendo. Antes da análise, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Em 2022, eu não vou sair de casa para votar em ninguém. Eu não tenho candidato, não tenho partido e muito menos vou levantar a bandeira. Por quê? Porque eu não acredito mais no processo e não acredito que alguma coisa vá mudar. Eu só participo do processo novamente quando houver e se houver uma profunda reforma política, constitucional e tributária no Brasil. Caso contrário, ao meu ver, ninguém, eu disse ninguém, fará as mudanças que esse país necessita, ainda mais num período pós-pandemia e com uma terrível crise econômica mundial, diga-se de passagem, que está chegando a galope. Eu não estou dizendo a você que ainda acredita no processo para não votar em ninguém, para não sair para votar, eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo qual é a minha posição nisso tudo. E aí você pode até dizer, ah, mas aí você está tirando seu corpo fora, e se o pior acontecer, a culpa é sua, e de quem não saiu para votar e deixou fulano de tal se eleger. Primeiro, se você pensa assim, você é um idiota, me desculpe, porque democracia não se resume em escolher A ou B. Se A ou B não me representa, eu simplesmente posso escolher não votar em ninguém. Segundo, eu não sei se você percebeu, né, mas no Brasil a culpa é de todo mundo menos do sistema. Porque toda vez é isso. Se você vota num candidato e ele faz merda, a culpa é sua porque votou nele. Se você não vota, a culpa é sua porque ajudou aquele que está fazendo merda a se eleger. E se você se abstém, vão dizer que você não pode falar nada, que você não pode reclamar porque não votou. Mesmo que você seja um dos 200 milhões de brasileiros que pagam altos impostos, que paga os salários dos políticos, que paga o funcionalismo público, e ainda ajuda a manter esse Estado criminoso que não cumpre nem sua própria Constituição. Ou seja, o Estado te impõe um sistema de governo ruim, te impõe o pior sistema tributário, o pior sistema político eleitoral, te apresenta os piores candidatos e você é obrigado a escolher entre o ruim e o péssimo. Senão, a culpa é sua, ou porque votou em A, ou porque votou em B, ou porque votou em C, ou porque não votou em ninguém. Se depois de 2018 você ainda não entendeu isso, talvez eu tenha que trazer aqui pra vocês um curso básico sobre política. Eu disse política e não partidarismo. Aí você me pergunta, então em quem votar? Eu acho que, na minha opinião, tá? Eu acho que a pergunta certa nesse momento não seria em quem votar, mas em quem não votar. Eu já disse, eu não vim aqui dizer em quem você deve votar. Eu vim fazer uma análise realista, caso você goste ou não. Porque político, pra mim, deve ser cobrado e não idolatrado. Tanto é que logo nos primeiros meses do governo Jair Bolsonaro me arrependi do voto. Porque eu vi que não era nada daquilo que ele tava prometendo em campanha. E eu confesso a vocês que eu entrei naquela dicotomia, naquele desespero de não querer o PT de volta. E aí mesmo discordando de uma série de coisas de Bolsonaro, fui na onda do desespero e acabei jogando o meu voto no lixo. Se você quiser continuar me seguindo, então se prepare pra ouvir duras críticas a todos que estão no cenário político. Sejam quem for. Bom, sobre o discurso de Sérgio Moro, o que eu tenho a dizer? Apesar da sua visível dificuldade de se expressar como um candidato, eu acho que ele acabou se saindo muito bem. Até melhor do que o esperado. Mas precisa melhorar muito se realmente ele quer concorrer aí à vaga do executivo. O que, ao meu ver, é um erro nesse momento. Pois com Lula e Bolsonaro na pista, dois populistas, com bases bem consolidadas, não vejo possibilidades reais de uma terceira via conseguir sucesso nessa eleição. A não ser que Lula voltasse pra cadeia e Bolsonaro fosse empichado. Como eu sei que isso não vai acontecer, voltaremos ao cenário de 2018. Quem não quer o PT vai votar no Bolsonaro, e quem não quer o Bolsonaro vai votar no PT. Ninguém vai votar em proposta, em plano de governo, em histórico de integridade, honestidade, ficha limpa, etc. Vão votar num pra não eleger o outro. Por isso que, ao meu ver, seria muito mais interessante Sérgio Moro tentar uma vaga ao Senado ou pra o governo do estado do Paraná. Acho que tem chance de ganhar. Até pra ele poder pegar uma certa experiência como político. Dessa forma, eu acredito que ele poderia até se fortalecer politicamente pra 2026 e construir uma base sólida, forte, pra uma candidatura ao Executivo Federal. Mas essa é a minha opinião. Também vale deixar claro que Moro, nesse discurso, não confirmou sua candidatura, mas sim a sua filiação ao partido. Mas o seu discurso foi, sim, um discurso com ar presidenciável. O que acende aí uma certa esperança a quem sonha com uma terceira via fora do que já foi proposto até agora. Ciro, quem mais? O governador lá do Rio Grande do Sul, esqueci o nome dele agora. Enfim. Mas, sinceramente, eu vejo o Moro, nesse momento, como uma espécie de pirulito dado aos eleitores da terceira via, mais à direita, né? Pra que as crianças não chorem. Mas, se a possível candidatura acende a esperança de que a terceira via vença, é melhor preparar os lenços pra chorar. Do jeito que a coisa vai, eu digo sem medo de errar, Lula provavelmente voltará ao poder. O que é péssimo, meus amigos, muito péssimo. Esse tempo aí que Moro ficou meio que escondido pode ter sido o período de preparo, consultas com o funal de ólogo pra poder tratar, seu conhecido problema de fala, o que pra mim nunca foi um problema, né? E também na elaboração de seu possível projeto de governo e campanha. Alguns estão até criticando Moro por ter usado teleprompter pra poder fazer o discurso. Mas, ao meu ver, é o que todo estadista deveria fazer pra não ficar falando besteira e controlar melhor o seu tempo de fala. Inclusive, passe 40 minutos, foi mais de 40 minutos do discurso de Moro, passe 40 minutos lendo teleprompter, pra ver se você consegue, sem errar. É difícil. Todos os presidentes americanos, inclusive, usam teleprompter pra poder fazer discurso, enfim. Inclusive o próprio Donald Trump, quando estava no cargo. O majoritário do executivo, ele não deve falar exatamente o que ele acha certo, mas sim o que é preciso naquele momento. No discurso, Moro destaca ali a sua atuação na Lava Jato, a luta contra a corrupção, e tenta usar isso como uma espécie de dividendo político, até pra lembrar muitos ex-bolsonaristas que foi ele que tirou o PT do caminho, mas Bolsonaro acabou surfando na onda. Como Bolsonaro tinha mais popularidade e carisma, acabou sendo escolhido como candidato pelas bases em 2018, e o resto da história trágica vocês conhecem. Moro também fala sobre a importância de políticas sociais, de programas de auxílio, de pensarmos como um só povo e deixar a retórica e a beligerância de lado pra poder arrumar o Brasil, etc, etc, etc. Aquele discurso, vamos sair da polarização. Ou seja, é um discurso em três camadas pra atrair conservadores, liberais e progressistas. O intuito de Moro é tentar conquistar bolsonaristas arrependidos, o pessoal da esquerda que não quer votar no Lula, os indecisos, e quem sabe até uma pequena parcela de lulistas e bolsonaristas insatisfeitos com seus candidatos. O problema é que tanto a base petista quanto a base bolsonarista adotaram a boa e velha estratégia de difamação e assassinato de reputação de Sérgio Moro. Então, pra esses grupos, o ex-juiz não passa de um aproveitador, de um traidor da causa. Veja bem, os caras defendem cegamente seus candidatos envolvidos em clara corrupção e atacam aquele que ficou justamente conhecido por atuar contra esse tipo de crime. É nesse país que você vive. Apesar de ter, sim, algumas críticas à Lava Jato, no frigir dos ovos, foi a única coisa no cenário político brasileiro que serviu pra alguma coisa. E não é à toa que aqueles que foram autuados pela Força-Tarefa querem destruí-la. Não somente aqueles que foram autuados, mas aqueles que ficaram com medo da Força-Tarefa. A desculpa contra a Lava Jato é que Moro, Dallagnol e etc. foram partidários, não foram éticos no campo jurídico e etc. Mas esses argumentos, ao meu ver, se tratando de Brasil, é pura hipocrisia. É a mesma coisa de você querer condenar um policial por ter usado excesso de força contra um assassino que todo mundo sabe que é assassino. Em termos éticos, não é correto dizer que algumas coisas pudessem ser feitas. Mas aí eu pergunto, se o jogo é sujo, como você pode vencer quem trapaceia o tempo inteiro? Dizem que a operação custou milhões aos cofres públicos e que não deveria ter gastado esse tanto de dinheiro, mas todo mundo que fala isso também não fala sobre os bilhões de reais que foram recuperados com a Operação Lava Jato. Também acusam Sérgio Moro de ter sido parcial em seu julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas eu pergunto, qual juiz não é parcial? Ainda mais sabendo que o cara é culpado. Diante de tantas evidências, quem ainda defende Lula, ao meu ver, ou é cego ou então é cúmplice. Isso vale também para Bolsonaro. Mas, ainda diante desses fatos, eu não coloco minha mão no fogo por Sérgio Moro de jeito nenhum, pois, como eu disse, tenho também minhas críticas e não vejo Sérgio Moro como salvador da pátria. Mas, se comparado aos outros candidatos, Bolsonaro, Lula, Ciro e Companhia Limitada, Moro é uma mocinha virgem. Virgem entre aspas, né? Virgem por, supostamente, não receber penetração, por aparentemente ter o imen intacto. Mas isso não quer dizer que essa virgem não possa ter dado uns amassos por aí. Aquilo na mão, aquilo na boca, quem sabe?